Veja nesta edição, o Sindicato dos Profissionais de Saúde de Belém vão entrar em greve a partir do dia 2 de agosto. Presença de agrotóxicos em alimentos causa preocupação. Um banco diferente vai começar a funcionar na capital paraense. Medidas simples podem garantir qualidade no manuseio do açaí. Dicas de passeio para quem permanece em Belém. Cuidados com idosos devem ser redobrados. A previsão do tempo para as praias neste final de semana. E o bate-papo musical com o cantor e compositor paraense Robson Luiz. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 20 de julho, já está no ar. 11 sindicatos de saúde de Belém vão entrar em greve a partir do próximo dia 2 de agosto. A decisão foi tomada em assembleia realizada ontem no ginásio da Universidade do Estado do Pará. O repórter Ivaldo Souza conversou com o presidente do Sindicato dos Médicos e tem mais informações. A pauta de reivindicações contém oito itens e foi entregue no último dia 5 à SESMA. Mas até agora nenhuma resposta por parte do município foi dada. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso com o presidente do Sindicato dos Médicos, doutor João Gouveia. Doutor, quais entre esses oito itens os principais reivindicados pela categoria? Olha, nós temos a reivindicação de condições de trabalho, que está caótica em relação às instalações, materiais, equipamentos, medicamentos. E temos as reivindicações da parte remuneratória, que é o plano de carreira e as perdas salariais que existem nesses oito anos de governo da Prefeitura. Então, nós tivemos uma reunião com a secretária de saúde e ela nos apresentou uma resposta à nossa pauta de reivindicações, em que apenas dois itens tiveram parcialmente, foram contemplados. Um seria a construção da mesa de negociação e o outro seria um grupo para discutir o plano de carreira, que é um plano de carreira antigo, defasado, que inclusive com valores que se fossem aplicados hoje, daria a reduzir mais ainda o salário dos servidores. A opinião dos sindicatos, em relação à resposta que a CERMA deu, foi muito, eles estão muito revoltados, os nossos colegas dirigentes sindicais, e nós comungamos com isso também, e a tendência vai ser uma greve unificada na área de saúde no município de Belém. Os sindicatos têm um indicativo de que realmente tem que fazer uma greve, porque nós estamos há oito anos lutando por isto aí, não só a reivindicação dos trabalhadores, como a qualidade do atendimento à população. Obrigado pelas informações. E Marcos, trabalham hoje cerca de 11 mil profissionais da área de saúde no município. E Valdo Souza, para o Nazaré Notícias. E o dia da greve geral vai coincidir com a data que os trabalhadores do pronto-socorro municipal da 14 de março escolheram para iniciar a greve naquele hospital. As duas casas de saúde mental do município de Belém também entrarão em greve. O movimento grevista reúne os sindicatos dos médicos, radiologistas, odontólogos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, assistentes sociais, além dos sindicatos dos trabalhadores em saúde pública e do sindicato dos trabalhadores em saúde. Entre as reivindicações dos servidores municipais da saúde estão a melhoria das condições de trabalho e a recuperação das perdas salariais. A ingestão de agrotóxicos por meio do consumo de alimentos preocupa cada vez mais. A fiscalização tem se intensificado em diversos municípios paraenses. Para garantir que as frutas, legumes e hortaliças vendidas em supermercados e feiras de Belém sejam livres de agrotóxicos e verdadeiramente saudáveis, os órgãos responsáveis por esse controle realizam ações de fiscalização. Hoje o nosso trabalho é em cima de uso correto de agrotóxicos nas hortaliças. Dentro de um projeto que nós estamos chamando de caravana do alimento saudável, da qual nós vamos aos municípios onde nós encontramos os produtores, fazemos toda uma educação do uso desse agrotóxico para ele usar corretamente. Cada substância utilizada no combate de pragas tem um período de carência do seu princípio ativo. Isso significa que para que uma fruta, por exemplo, possa ser consumida sem riscos à saúde, ela deve ser comprada pelo consumidor no mínimo de 15 a 90 dias após o período em que o agrotóxico foi aplicado. Essa é a garantia de que a substância já tenha perdido o seu efeito nocivo. O trabalho de fiscalização está intensificado atualmente nos municípios de Ananindeua, Castanhal, Santa Isabel, Santo Antônio do Tauá e na capital paraense. O uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, também são exigidos para garantir a segurança de quem manuseia a produção. Alguns cuidados, como lavar bem os alimentos, podem ajudar a diminuir os resíduos deixados pelas substâncias tóxicas. Já começou a operação Fiscaliza Belém. A ação visa combater a quantidade de lixo e entules espalhados na capital paraense. O trabalho será desenvolvido em 100 pontos críticos identificados previamente por técnicos da Secretaria Municipal de Saneamento. A equipe da CESAM será reforçada por 60 novos fiscais que foram aprovados no último processo seletivo para o cargo de agentes de serviços urbanos. A ação conta com o apoio da Polícia Ambiental e da Guarda Municipal. A operação Fiscaliza Belém será realizada por tempo indeterminado. Diariamente, serão coletados na cidade de Belém mais de 550 toneladas de lixo e entulho. Um banco bem diferente dos convencionais começa a funcionar oficialmente hoje em Belém. O Banco Comunitário é fruto de um projeto com o apoio do Banco da Amazônia. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Exatamente, Marcos. É um banco que vai beneficiar principalmente famílias carentes. A meu lado está o Moisés Inácio, que é um dos coordenadores do Banco Comunitário, que vai conversar para passar maiores informações. Como é que funciona o Banco Comunitário? O Banco Comunitário é uma nova metodologia que tem sido implantada em alguns países. E hoje a gente está trazendo exclusivamente para a região amazônica. É uma experiência onde trabalha com famílias mais carentes. E assim, a gente tem o prazer de dizer que hoje a gente vai estar inaugurando a primeira experiência desse Banco Comunitário. O Banco Comunitário, na verdade, é uma oportunidade que famílias carentes têm de receber capacitações, receber orientações. E, acima de tudo, poder ter acesso ao crédito, que são famílias que não têm uma credibilidade perante aos bancos, perante as instituições financeiras, é uma oportunidade que a gente tem de poder fazer com que essas famílias tenham acesso. Só para esclarecer a população, Moisés, é um banco que vai beneficiar pessoas que estejam desejando investir em pequenos negócios. Não para quem quer comprar casa, carro ou algum tipo de material. Porque, assim, através do Banco Comunitário, a gente identifica públicos que não são reconhecidos como empreendedores, que realizam atividades em casa, às vezes, que têm o artesanato, que têm, às vezes, sua barraquinha de bombom, alguma coisa, e que não é reconhecido. E, a partir do Banco Comunitário, que é trabalhado, que se começa a questionar essas pessoas, a gente passa a perceber que essas pessoas sobrevivem de uma atividade, têm uma atividade, mas que, para os bancos, eles não são reconhecidos e, acima de tudo, eles não conseguem comprovar renda. Então, assim, é uma oportunidade de poder trabalhar um público, dar maior segurança e até fazer com que eles possam ter um controle melhor desse recurso. O banco vai ser inaugurado oficialmente logo mais, né? Onde acontece esse lançamento? A gente vai lançar hoje o primeiro banco na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, lá no 40 horas, às 19 horas, e a gente, para a gente, vai ser uma satisfação. É uma pena que a gente não pode convidar todo mundo para participar, até porque a autonomia de convidar as pessoas é do próprio banco. Essa inauguração vão convidar só os familiares, que são pessoas mais próximas da família, vão estar fazendo algumas exposições também de alguns produtos que eles trabalham, isso é muito importante, e, acima de tudo, vão estar culminando, né? Vão estar levando lanches, doces, e estão fazendo a festinha deles do jeito que eles entendem, da forma e da característica deles. Obrigado por todas as informações. Sucesso é o lançamento do Banco Comunitário. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. A emissão da primeira via da carteira de identidade agora é gratuita em todo o território nacional. A determinação está na lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff e publicada no Diário Oficial da União. A emissão da segunda via do documento pode ser cobrada e a taxa é determinada pela legislação de cada estado. Hoje, alguns estados já isentam o cidadão do pagamento da primeira identidade. Para requerer a carteira, é preciso apresentar certidão de nascimento ou casamento. Brasileiros natos ou naturalizados e o português beneficiado pelo Estatuto da Igualdade podem obter o documento. Medidas simples podem manter o bem-estar dos paraenses e garantir a clientela de quem vende açaí. Batedores reconhecem a importância de se adequar às medidas da ADEPARÁ. Desde quando é apanhado, o açaí deve passar por três lavagens. A primeira com água limpa e corrente. Depois, o fruto deve ser mergulhado em água com hipoclorito de sódio por 20 minutos. Em seguida, deve sofrer uma terceira lavagem para tirar o cloro. A esterilização para o açaí é um processo chamado de branqueamento. O fruto deve ser colocado em um recipiente com água a 80 graus por 10 segundos e, em seguida, ser resfriado a 10 graus. O processo elimina a hipótese de contaminação da doença de Chagas, já que o protozoário morre a 54 graus. Essas são as normas da ADEPARÁ para as pessoas que trabalham com a produção de açaí no Estado. É necessário ter cuidado com o fruto desde a colheita. O açaí não pode estar em contato com o chão. Deve ser transportado em caixas plásticas vazadas, em um local limpo e arejado, até chegar nas batedeiras, onde passa por um processo correto de higienização. Quando você passa pelo processo da catação, da descontaminação e faz o branqueamento, você tem um processo 100% seguro, porque qualquer coisa que você tenha passado ali sem perceber tudinho, quando ele for feito o branqueamento, na temperatura de 70, 80 graus, você está um açaí seguro. Essas são ações simples, mas que fazem toda a diferença na hora de consumir o açaí. Antônio sabe disso e reconhece que a adaptação da batedeira foi um grande investimento. Quando eu comecei com o açaí, praticamente todos trabalhavam de uma forma só. Eu, pelo menos, comecei aqui a fazer mudanças. Então, as mudanças que eu fui fazendo, eu fui vendo que foi tendo retorno e os clientes começaram a chegar. Aquele ponto que procurou fazer investimento, ele foi se destacando. E quanto à parte da visão sanitária, da cobrança deles, eu estou de acordo. Você sabe que eles são órgãos competentes, que qualquer coisa que aconteça, eles são os primeiros a ser chamados. O açaí é um produto no qual o tratamento dele depende exclusivamente do batedor de açaí. O número de empregos formais no país cresceu 53,6% entre 2003 e 2010, informou a Organização Internacional do Trabalho. O Brasil encerrou 2010 com mais de 44 milhões de pessoas empregadas em postos formais. De acordo com o relatório Perfil do Trabalho Decente no Brasil, um olhar sobre as unidades da Federação, o aumento equivale a um crescimento médio anual de 5,51% no período. A Relação Anual de Informações Sociais, a RAJ, do Ministério do Trabalho e Emprego, aponta que 15,38 milhões de postos formais de trabalho foram criados no Brasil entre 2003 e 2010. E você acompanha ainda nesta edição dicas de um passeio para quem permanece na cidade de Belém. Cuidados com idosos devem ser redobrados. A previsão do tempo para as praias neste final de semana e o bate-papo musical com o cantor e compositor paraense Robson Luiz. Estamos no mês de férias de julho e muita gente ficou na capital paraense por diversos motivos. Mas Belém oferece muitas opções de passeio e lazer para quem quer aproveitar esse período. Nesta reportagem, a equipe da TV Nazaré dá algumas dicas. Entre elas, o Museu Emílio Guilde e o Bosque Rodrigues Alves. A cidade oferece ainda corredores verdes, trilhas naturais em pleno centro urbano. O Parque e Museu Emílio Guilde, local de pesquisa biológica e agronômica. Rara chance de conhecer, num único local, um verdadeiro santuário da fauna e da flora amazônica. Mais de 2 mil espécies de plantas e cerca de 600 animais em cativeiro ou soltos nos 52 mil metros quadrados do bosque. No Bosque Rodrigues Alves, uma amostra da mata amazônica original, com 2.500 árvores. O bosque tem uma área total de 152 mil metros quadrados, com lagos, grutas e orquidário. Foi construído pelo barão de Marajó, que sonhava com uma réplica do bosque de Boulogne, em Paris. No zoológico, bichos amazônicos, como peixes bois e tartarugas. Ainda tem as praças, como a Batista Campos, pracinha do começo do século, com coretos, pequenos, lagos, pista de cooper. A Praça da República, arborizada, espaçosa e com o passado histórico que oferece a tradicional feira cultural aos domingos. A estação das Docas, ponto de encontro para quem chega em Belém, lugar que une o natural à sofisticação. Belém é uma cidade simples, mas ao mesmo tempo arrojada, que revela a quem chega e reside aqui que a cada dia sempre tem algo novo para se conhecer. Belém é uma cidade turística. Ao longo do ano recebe inúmeros visitantes. Diversos países, pode ser nacional ou também internacional. O momento que recebe bastante gente é no mês de outubro, relacionado ao Sírio de Nazaré, mas ao longo do ano também recebe. E agora, nesse período, também recebe bastante visitantes, atraídos principalmente pela cultura, pelas belezas naturais, pela gastronomia, pelos artesanatos e por tudo que a cidade tem de melhor a oferecer ao visitante. O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos, o ProUni, e oferece bolsas de estudos e instituições de ensino superior em todo o país. O programa seleciona os candidatos com base na nota do Enem. O candidato selecionado tem de hoje até o dia 30 de julho para comparecer à faculdade onde irá estudar. Aqueles que não foram chamados têm entre os dias 2 e 4 de agosto para manifestar interesse em ficar na lista de espera. O resultado da segunda chamada pode ser visto no site www.mec.gov.br e o candidato precisa apenas indicar seu CPF e o número de inscrição no Enem. A terceira idade é uma fase da vida que deve ser tratada de maneira especial. Os cuidados com os idosos devem ser redobrados. O passar dos anos faz com que o organismo perca um pouco da vitalidade. Os ossos ficam mais fracos, a pele muda, a velhice vai chegando. Nessa fase, os cuidados também aumentam. O idoso precisa de uma atenção especial. Muitas vezes, os familiares não compreendem tais mudanças e a pessoa idosa passa a sofrer violência. Segundo esta geriatra, a violência não consiste apenas na agressão física. Os casos mais comuns de maus tratos são a negligência, que é quando o familiar ou o cuidador deixa de prestar uma assistência adequada, uns cuidados adequados aos idosos. Isso sim, na nossa prática diária, a gente vê com uma certa frequência, principalmente pacientes vítimas de negligência. O idoso possui uma estrutura física diferente. A idade faz com que o corpo tenha algumas limitações. O idoso tem mais tendência a ter osteoporose, que é a diminuição da massa óssea. Então, qualquer queda, qualquer agressão já pode provocar uma fratura nesse idoso. A pele do idoso é uma pele mais frágil, com diminuição das fibras elásticas. Existe um quadro também grave, que a gente denomina hematoma subdural crônico, que é quando o idoso, por algum motivo, tem um trauma craniano, por queda ou por agressão. E, nesses casos, o que acontece é que vai formando um hematoma ali no cérebro desse idoso, que, por questões estruturais, esse cérebro é atrofiado. A caixa craniana também é uma proteção diminuída devido à osteoporose. Então, esse hematoma vai se formando aos poucos. E, às vezes, depois de semanas ou meses, a gente observa algumas alterações no idoso. Várias alterações no organismo do idoso fazem com que simples lesões se tornem mais sérias. E, nessa idade, a recuperação é bem mais complicada. São mais demoradas por causa de todas as alterações fisiológicas no organismo do idoso. E, nos casos também de pacientes que sofrem maus tratos, é muito comum a gente observar várias lesões em graus diferentes de cicatrização, que indica que foram agressões seriadas que esse idoso sofreu. Ao perceber sinais de agressão, os profissionais da saúde fazem a denúncia. Segundo Thayla, mais de 90% das agressões acontecem no ambiente familiar, o que dificulta as denúncias por parte da vítima. O cuidado, o amor, todo esse trabalho no dia a dia com esse idoso, é fundamental para que esse idoso se recupere, para que esse idoso tenha uma velhice realmente com mais qualidade de vida. A maioria das agressões acontecem dentro do convívio familiar, por pessoas das quais o idoso mais necessita apoio. É nessa fase da vida que a família deveria realmente ser família. 90% dos casos de agressão são de algum familiar. Isso prejudica a denúncia, porque o idoso não vai denunciar o filho, a nora ou o cônjuge. Então, esses dados que a gente tem até às vezes são subestimados. Infelizmente, é uma realidade. E o principal local em que esse idoso é agredido é em casa, é no domicílio. Acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Acontece neste sábado, em São Caetano de Ojivelas, o lançamento do documentário Boi de Máscaras de Ângela Gomes, a partir das 8 da noite, na Praça da Prefeitura Municipal, com entrada franca. O documentário retrata a história da cultura do boi de máscaras na cidade. Mais informações você acompanha agora na Agenda Cultural com a repórter Patrícia Nascimento. Acontece até o dia 2 de agosto o espetáculo Vivências em Danças Circulares Sagradas, com Maria Esperança Alves. Uma oportunidade de conhecer rodas de danças tradicionais de vários lugares do mundo, além das danças brasileiras. Todas as terças, quintas e sábados, na Livraria Paulos. Mais informações pelo telefone 3349-1281. Nos dias 21 e 22, a Livraria Saraiva oferece a Hora da Criança, o tradicional hábito de contar histórias infantis para os pequeninos. Às 18 horas e a entrada é franca. E agora você confere a previsão do tempo para as praias do Pará neste final de semana. Quem vai para a região do Salgado paraense vai encontrar o tempo parcialmente nublado, mas com calor intenso no município de Salinópolis. A temperatura máxima é de 33 graus e a mínima de 23. Na cidade de Marapani, com as praias de Crispim e Marudá, a temperatura chegará aos 34 graus. O sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuvas isoladas. A mínima é de 20 graus. E para quem vai aproveitar as praias da região metropolitana de Belém, o calor também será intenso. Em Mosqueiro e Outeiro, o tempo ficará parcialmente nublado e a temperatura mínima é de 23 graus. A máxima chega a 34. E ainda falando em agenda cultural, neste final de semana, o Bosque Rodrigues Alves tem uma programação especial de férias para crianças e adolescentes que permanecem em Belém. No sábado, o público poderá conferir a exposição de fotografias antigas e de dois elementos naturais do bosque. E no domingo, haverá o espetáculo A Costura Teatral, visita de Antônio Lemos pelas trilhas do bosque. Os visitantes também podem participar de uma mini-oficina para aprender a reaproveitar as garrafas PET. A programação terá ainda a contação de histórias e a exibição do filme Cauã, A Lenda das Águas. Com letras intimistas e em vários ritmos diferentes, o nosso convidado de hoje no Bate-Papo Musical é o cantor e compositor paraense que participou de vários festivais e já lançou um CD. A repórter Patrícia Nascimento conversou com o músico Robson Luiz. O nosso convidado de hoje no Bate-Papo Musical tem seis anos de carreira. Ele é paraense e é compositor e cantor. O Robson Luiz. Robson, muito obrigada por ter aceitado participar desse nosso Bate-Papo. Agora conta um pouco para a gente, começa a contar para a gente como é que começou a tua carreira, como foi que você se descobriu músico? Essa descoberta, na verdade, eu acho que ela veio de berço mesmo. O meu bisavô, ali nos anos 40, ele já tocava em festas, tocava clarinete, essas histórias. A Maria das Neves, que é minha avó de 87 anos, ela sempre conta para a gente. Ele já fazia sucesso nas festas. Depois veio o meu tio, que tocava nas catedrais aqui, acompanhava missas. O meu primo, Messias, que já foi músico da banda Sayonara também, tocou no tempo saxofônio. Meu pai sempre cantava muito perto da gente. Essa trilha sonora sempre teve muito presente na minha vida. O teu trabalho tem uma característica bem intimista, né? O que te inspira? Quais são as tuas influências para compor? A influência de tudo, desde esse passarinho que não para de fazer essa trilha sonora maravilhosa que ele está fazendo aí, relacionamentos, um ser humano complexo e maravilhoso do jeito que ele é, do jeito que ele foi criado, de tudo um pouco. Pode ser uma crítica social, pode ser um problema existencialista. Eu te vejo a todo instante entre nuvens de algodão Eu te sinto na batida forte do meu coração Eu te vejo no milagre acalmando a minha dor Eu só penso no teu nome quando eu penso Tu tens um trabalho já, um CD lançado, e tu estás criando, no processo de criação, de um novo CD. Como é que está tudo isso? Sim, em 2010 eu lancei um CD junto com o poeta Daniel Bastos e um intérprete paranense chamado Carlos Gutiérrez, que também está lançando um CD solo dele esse ano, que já tem uma música minha lá como um dos temas do trabalho dele. Nós lançamos esse CD, na época foi o Prêmio Secult, que mandou prensar esse trabalho para a gente. E esse ano a gente está começando a organizar, eu estou numa parceria com uma compositora chamada Andréia Fernandes, município de Ananindeua. E estamos escolhendo aí no repertório, em processo de criação, e ao que tudo indica, eu acho que até o final de dezembro, a gente está lançando esse material aí via redes sociais, os face tweets da vida, logo logo o trabalho de Robson Luiz e Andréia Fernandes, com o reggae, o pop, o funk, vai estar aí, para todo mundo ver, curtir e aplaudir, se Deus quiser. Tá certo, muito obrigada, Robson, por essa entrevista e sucesso no teu trabalho. O Nazaré Notícias fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Eu te vejo a todo instante em tudo, desde algodão, eu te sinto na batida forte do meu coração, eu te vejo no milagre acalmando a minha dor, eu só penso no teu nome quando eu penso. Amém. Amém.